Bom dia, boa noite, olá, como vai você? Boa noite, bom dia, olá, como tem passado? Vai tudo bem, vai tudo, ah, ah, vai tudo bem, tudo normal Bom dia, boa noite, olá, como vai você? Pronto, achei. Porque é exatamente isso que a gente hoje vive buscando, viu, Daniel? É exatamente isso que a gente vive buscando, mas é algo mais ou menos assim, a rua, a rua não para, a rua vai e vem A rua sobe, a rua desce, a rua até desaparece, a rua dorme, a rua sonha, a rua por vezes é estranha A rua chora, a rua grita, a rua protesta e agita, a rua, amigo, dança e canta essa fantasia de domingo De olhos fechados e pés baldios, a rua vai Beco, viela, travessa, roela, passagem, alameda, avenida, augusta, aurora, paulista Rua da saudade, rua da saudade do sol, das moças e das meninas A colá é a rua de brigadeiro, ali de soldado, cientista, pedreiro Umas santras, outras profanas, umas altivas, outras quebradas Aquela é não nascida, a outra interrompida E tem essa aqui abortada Ah, rua do triunfo, da glória, das flores e dos canários Rua, olhos dos sonhos Conheces a rua do coração? A rua das palmas, da várzea, da velha, da vera, da vida? Rua, sois todas, ruas das memórias Reais, outras imaginárias Por teus caminhos, às vezes labirintos, sois artérias Eis que na rua alguém topa com o meio fio E que é que o passo, se dado em falso, fere a rua Esse mero espaço, as casas que apontuam secas Rumam à rua que seguem lentas e cruas A rua, amigo, está nua, sem lua, sem rio Ah, o rio Rio do rio e criou o rio frio Nessa rua fria Vê como a rua está feia? Cadê a rua cheia? Cadê o pente que apenteia? Vai, rua extrema, vai, exprima Exprema o excesso que banha esse leito esprêndido Que eu, exango e exato, exceda, excite e exclame Sim, eu peito, eu puto, eu pinto E bordo em suas margens plácidas Nas tuas placas e no começo do fim Mas é no fim que recomeço E reconheço que entardeço Mas, ó tarde, não te peço Não te penso e não te quero E estremeço Cadê a rua que margeia a ilha dos amores? Que espanta os temores Vinga os clamores Apaga os dissabores A rua que me leva, me lava, me limpa, me cura, me anima A rua que orna, me conta, me canta, me encanta A rua que me inventa, me tenta e me planta na palma da mão A rua que me leva de roldão Que me amassa, me pisa e me joga no calçadão A rua que me atura, me aninha, me esquenta, me come, me sacia A rua que me faz cócegas e que me esquece E mesmo assim me apregoa A rua que me anuncia A rua nunca, nunca te mostres vadia E que eu nunca, nunca te deixarei vazia E mesmo que te preencha de outros desígnios Mesmo que dos meus passos não te siga andando A rua estarei sempre e sempre no teu encalço Muito bom Ae Bom dia, boa noite, olá, como vai você? Boa noite, bom dia, olá, como tem passado? Vai tudo bem, vai tudo, vai tudo bem, tudo normal Bom dia, boa noite, olá, como vai você? Boa noite, bom dia, olá, como tem passado? Boa noite, bom dia, olá, como vai você? Boa noite, olá, como vai você? Boa noite, olá, como vai você? Boa noite, olá, como vai você?